Não desista de amar Precioso tu és Para Deus e para mim Vem ficar perto de mim Cheio de rosas nesse lugar Maria aqui está Dentro de sua minha família Eu peço por ela A maior vitória que o Deus nos dá Milha do céu aqui na terra Deus é simples Tenha em mente Simplesmente Ele Te escolheu pra ser minha melhor companhia Os meus filhos são reventos de oniféria Com o tom de Tua peça Feliz Jesus que teme o Senhor Aleluia Aleluia Cristo é meu Rei Pois só em Ti Eu pude respirar Pois só em Ti Minha alma achou um descanso Pois só em Ti Eu pude respirar Eu sempre te amei Vou te amar Foi o primeiro olhar Deus me consertei o meu amor Jesus burns Para disproportionar E então tinha o meu amor Precisando de meu amor Mas depois da comunhão Tua falta já é meu coração Então sinto o céu Dentro de ti E o teu cabelo branquear Ainda vou te dizer Todo dia te amo Eu te amo Eu te amo